Olha, vocês vão ficar assustados. É assustado. Por quê? Vocês sabem já quais os canais que nós estamos falando, quais as pessoas que nós estamos falando. E eu falei há dois meses atrás que era daqui pra pior. Irmãos, parece que eu profetizei. Sabe o que essas pessoas andam fazendo e andam enganando as pessoas que eram pessoas que estavam no meio da gente, sabe? Que tinha comunhão, aspas, era tudo uma falsidade. Essas pessoas estão negando que Cristo é o ancião de Dias. Anota aí. Cristo não é mais o ancião de Dias. São trinitarianos, mas Cristo não é mais o ancião de Dias. Eles estão colocando o trono branco antes do milênio. Irmãos, chega uma hora que a palhaçada tem que ter limite. Colocar o trono branco antes do milênio e torcer o Apocalipse 20 por Daniel 7, isso daí já não é mais motivação de ensinar a palavra. Assim, deram a mão pra Romilso Ferreira, pra Neemias Gomes, deram a mão pro calvinismo e milenismo e estão lá fazendo a festa. Achando que estão ensinando. Na verdade, a motivação não é ensinar, é só refutar a gente. Mas refuta com a Bíblia. Irmãos, pegar o trono branco e colocar antes do milênio, isso daí é uma heresia. Isso tá muito bem definido na palavra. Não precisa reinventar a roda. Não é verdade? Mas não para por aí. Agora mortos vão ressuscitar, na primeira ressurreição, mortos fora de Cristo. Vão ressuscitar pra serem julgados no trono branco. Aí você não sabe se a pessoa é pós-milenista, pré-milenista. Você não sabe mais. Porque isso não bate nem com pré-milenismo, nem com pós-milenismo. É uma salada de um monte de coisa. E você sabe por que de tudo isso? Porque querem refutar lá o templo de Ezequiel. Ou seja, achar um absurdo nós falarmos e provarmos pela Bíblia os sacrifícios de animais no milênio. Aí então a gente deu os argumentos, não é? Se a Nova Jerusalém não estiver na terra, tem que ter um outro templo. Que seria o templo de Ezequiel. E se o templo de Ezequiel estiver na terra, nós temos que ensinar o porquê daqueles sacrifícios, as medidas do templo e todas aquelas coisas que vocês cansaram de ouvir. Tem que ensinar, não é? E eles não ensinam isso. Eles pegam textos onde dá pra espiritualizar e torcer as coisas. E nós vamos mostrar isso aqui pra vocês hoje. Como é horroroso um negócio desse. Não é questão de apenas não concordar com a gente. É questão que aí já virou heresia. Entendeu, irmãos? E heresia tem que ser combatida sim. Tá ficando já um negócio absurdo. Não é verdade? E aí, já que não tem... Já que supostamente não vai ter o templo de Ezequiel aqui na terra, então eles têm que colocar a Nova Jerusalém. Mas nós demos argumentos já várias vezes pra vocês que a Nova Jerusalém, ela tá depois do trono branco. Depois. Aí, esse foi o argumento que a gente repetiu. Então, como eles cansaram de ouvir isso, sabe o que eles fizeram? Pegaram o trono branco, a linha do tempo do milênio, colocaram o trono branco antes do milênio, mortos, ímpios, ressuscitando antes do milênio, pra aí sim poder colocar a Nova Jerusalém na terra. E pra isso, tiveram que tirar o título de ancião de dias de Cristo. Se isso pra vocês não é heresia, eu não sei o que vocês pensam da palavra. Mas pra mim é uma heresia, heresia pesada. Romilso Ferreira, justificado. Nenhum Romilso Ferreira faz uma cagada dessa com as escrituras. Então, vamos lá. Nós vamos entrar nos assuntos e vamos... A nossa missão pra vocês... É provar que essas coisas estão completamente erradas. Eu não posso ler o Daniel capítulo 7 de maneira linear e ler o Apocalipse 20, 21, 22 de maneira bagunçada. Você sabe o que eles fizeram? Eles foram lá em Daniel 7 e disseram que Daniel 7 que tá com a linha do tempo correta. Apocalipse 20 tá fora de ordem. Isso que eles fizeram é a prova mais clara de que existe o templo de Ezequiel no milênio. Sabe por quê? Porque senão você vai ter que realmente confessar isso. Tira o título de ancião de Dias de Cristo, primeira heresia. Pega o trono branco, coloca antes do milênio, segunda heresia. Ressuscita ímpios no tribunal de Cristo, terceira heresia. Lê o templo de Ezequiel todinho e fala isso daqui é Nova Jerusalém, quarta heresia. Você vai ter que confessar isso. E tem mais uma heresia que eles não tiveram coragem de confessar. A Jerusalém de baixo tem que ser a Grande Babilônia. Porque tudo, qualquer cidade da terra tá sendo destruída porque ela está representada tipo na categoria de Grande Babilônia. Quando Deus, o anjo derrama a sétima taça disse que houve um grande terremoto, caíram as cidades das nações, não é só uma, caíram as cidades das nações e houve pedras sobre ela. E Deus se lembrou da Grande Babilônia pra dar pra ela o cálice da vingança. Então, se Jerusalém, a de baixo, tá sendo destruída, ela tem que ser a Grande Babilônia também. E Deus, quando fala de restaurar Jerusalém, é uma promessa mentirosa. Porque a Nova Jerusalém, ela está pronta antes da fundação do mundo. Não tem nada pra ser restaurado lá. Mas quando Deus fala de restaurar uma Jerusalém, de que Jerusalém ele está falando. De que Jerusalém, o profeta Zacarias está falando. Então, vocês têm que confessar tudo isso pra dar crédito ao outro lado lá. É o canal desgraça e falta de conhecimento e o canal que não é o reino de Deus. Eu tenho que falar isso com todas as palavras. Isso é heresia e heresia pesada. E vou falar mais uma vez, é daqui pra pior. Escreve isso. É daqui pra pior. Porque se não tiverem humildade pra reconhecer esses erros absurdos a nível de Romilson Ferreira, é daí pra pior. Não é a nossa vontade, mas é o caminho que eles estão seguindo. Agora nós vamos pegar os textos, ler, nós vamos trocar pensamentos, fazer as perguntas e eu vou mostrar, nós vamos mostrar quais foram os argumentos que eles usaram pra conseguir essa façanha. Tirar o título de ancião de dias de Cristo pra poder pegar o trono branco e jogar na terra agora. O livro de Daniel é o livro que estava selado até o tempo do fim. Pode ver que o livro de Daniel acaba com essas palavras, né? Acaba não no último verso, mas acaba lá no finalzinho do livro que está escrito. Esse livro está selado até o tempo do fim. Sele essas palavras. E o livro do Apocalipse já começa falando que não tem selo nele. E repete isso duas vezes se eu não estiver enganado. Então o livro de Apocalipse que tira o selo de Daniel não é o contrário. Eu não posso usar esse argumento horroroso que nem foi usado lá. Irmãos, no Apocalipse 20 nós não temos o quadro completo, mas em Daniel 7 nós temos. Eu não posso falar essa besteira. Porque se não, vamos ler Apocalipse 19 e o que acontece? As bodas do cordeiro elas estão chegando depois da grande tribulação. E aí, bate palma pra isso, né? Fala, olha irmãos, eles mesmos falaram em vários vídeos. Tá aqui, ó, provado o bodas do cordeiro depois. Depois. Porque tem linha do tempo, não antes. Aí chega em Apocalipse 20 e não vale mais. Vamos pegar o trono branco e jogar antes. Porque é a gente que decide quando a gente quer fazer isso. e aí, ó, e aí, ó, e aí, ó, e aí, ó,